Carnaval em Casa é com a TV Mar. Terça-feira, a partir das oito e meia da manhã, você vai acompanhar um programa especial para curtir o seu carnaval. Música, entrevista e muita animação para você aproveitar aí da sua casa. Fique ligado, terça-feira, ao vivo, Carnaval em Casa é com a TV Mar. Tamo junto! Carnaval em Casa é com a TV Mar, oferecimento RL Materiais Elétricos, Empresarial Nick Office Praia do Francês, telefone 99643 7053. E Ateliê Fiamma Pimetel, Rua de Lermando Reis, número 19, telefone 996529409. A melhor quarta-feira do mundo é a quarta-feira de cinzas na Guido, a partir das sete da manhã. É carnaval com a TV Mar em casa. Mara Mena, bom dia pra vocês, tá linda! Você, minha filha, você não veio pra o carnaval em casa não, você veio aqui pra... É, você tá aqui na Asapucaí. Maravilhosa. Mara, gente, pra você sair em casa, muito bom dia pra vocês. A gente inicia um programa especial para você estar em casa, que não pode sair por conta da situação. A gente não tem carnaval na rua, a gente leva o carnaval então até vocês, né? Isso mesmo. E olha só, onde é que você vai achar pessoas mais animadas do que a gente? Oito e meia da manhã na televisão. Já montadas, né? Não tem, já montadas. Não tem, tá? Então se chega aqui, comece já a afastar aí o sofá, tá da sua sala, porque hoje, terça-feira de carnaval, hoje é o dia e é pra curtir aqui com a gente na TV Mar, né? Com certeza. A gente ficou pensando, o que a gente poderia levar pro pessoal de casa numa terça-feira de carnaval que não vai ter carnaval? Jornalismo? Não. E é pesado demais, né? Então a gente pensa, quer saber, vamos fazer um programa especial pro pessoal? Vamos fazer um programa especial pro nosso telespectador? Com todo carinho, pra levar um pouco da animação, pra gente relembrar o que é carnaval, pra que a gente possa se encher de energia e no ano que vem sim, aproveitar de verdade. E aí vai ter muita conversa com pessoas que entendem de carnaval, principalmente aqui no Alagoano. Vai ser muito lindo, né, Paulane? Pois é. Viderlan Araújo também, né? Olha, vai estar aqui no estúdio daqui a pouquinho o Nonato, que é da Liga, o presidente da Liga das Escolas de Samba Independentes aqui de Maceió. Também é o Edja Miranda, famosíssima pelas tantas festas de carnaval que ela proporciona pra os alagoanos, né? E a gente vai trazer Viderlan Araújo pelas ruas da nossa capital, mostrando toda a animação, porque vai ter, inclusive, escola de samba aqui no Brasil. Programa de carnaval da TV. Eu tô sabendo que ele já tá ali, vou já dar um spoiler, tá? Que isso que tá ali pra lá, vai dar pra Jussara. Tá por ali. Tá por ali. Tá se aprontando. Tá muito bem acompanhada. Exato. E saiu no passinho. Daqui a pouco a gente vai ver tudo isso, tá? Você não vai sair daí não, porque a gente vai ver tudo isso, né, Borlani? Com certeza. Enquanto Viderlan se apronta pra entrar ao vivo aqui na nossa programação, Mara, eu queria convidar você pra gente assistir um VT, uma entrevista que a gente fez para relembrar o carnaval de lá do Yacht Club. É impossível a gente falar de carnaval sem falar do carnaval do Yacht Club. Esse carnaval de clube tão bacana que é realizado aqui na nossa capital. Todo mundo sempre fala, né, desse carnaval. As minhas tias, elas sempre falavam, nossa, carnaval bom era o carnaval do Yacht. Eu adorei essa matéria. Vamos lá, então, conferir. Vamos conferir. Vamos lá, coloca aí. Já dizia uma letra de um frevo antigo, sempre é carnaval, sempre é carnaval, muita alegria, pessoal. Mesmo que esse ano, excepcionalmente, não tenhamos carnaval de rua, aglomeração de pessoal de Frião Não Pode, também dos clubes. Mesmo estão proibidos. Mas eu me lembrava, agora há pouco, de um clube maravilhoso, mesmo já saudosista, porque vivemos, e eu estava lá, vivendo no Yacht Club Pajussara, o seu último carnaval verde-branco que aconteceu em 2020, no ano passado. Mas o clube vai se abrir para uma modernidade, vamos ter ali um parque hoteleiro lindo, e o clube vai ganhar espaços modernos. Mas vamos falar sobre velhos carnavais. Esse último carnaval no Yacht Club Pajussara verde-branco, que eu estava lá com o Chico Nogueira participando, e ele no comando, o grande comandoro, o presidente do Yacht Club Pajussara, e meu querido amigo logo exato, que honra tê-lo aqui para a gente falar dos velhos carnavais, da história dos carnavais de clubes em Alagoas. Eu que tenho privilégio de estar sempre com você, fui também diretor do Alagoinha. Enfim, vivi a infância, a adolescência, ao seu lado, ao lado desse pessoal todo, que ainda mantém firme e forte esse espírito do clube social e o Yacht, imbatível, ao invés de esmorecer, pelo contrário, está se tirando uma casca velha para ressurgir. Vamos falar um pouquinho sobre o Yacht, sobre o carnaval, os carnavais do passado, e as expectativas a partir de agora no Carmoço. Fernando, para mim é um prazer estar aqui na TV Mar, no seu programa, e dizer uma coisa a você. A gente fica muito triste com a situação que esse mundo está vivendo, com essa pandemia, e nós não brincavamos no carnaval, né? Porque hoje já era para estar esquentando os tamborins e nós brincavamos, todos nós brincavamos no carnaval. O que acontece? Fica dando uma saudade, né? A saudade do ano passado e a saudade dos velhos e antigos carnavais, que você tanto participava, junto com a Gazeta, transmitida ao vivo, direto no Yacht, quando naquela época existia uma disputa muito grande entre Yacht e Fênix, quando se fossem da imprensa que escolhiam o clube mais animado, a decoração mais bonita, o melhor conjunto de samba, a melhor orquestra de frevo, e eram vocês que comandavam esse julgamento. E o Yacht era o único clube do Estado naquela época que fazia 11 bairros de carnaval. Ele começava no Réveillon, com aquelas músicas selecionadas, onde os sócios estavam dançando, seus casais, meia-noite se comemorava a chegada do novo ano, e em seguida era frevo. Começava o frevo no dia 31, ou melhor dizendo, 1º de janeiro do ano que aquele ano estava chegando, e você tinha mais 4 pré-carnavalesas, entre essas 4 pré-carnavalesas, que o verde e branco era o tema de 1 das pré-carnavalesas. E tinha mais 4 bales noturnos, que eram o próprio carnaval e 2 matinês. E isso é que vocês tinham participação totalmente à imprensa. Era interessante que vocês ficavam até de madrugada no clube e o povo vindo a rádio, né? E isso é uma grande saudade. Quando começou a deixar de ser o clube social, aquela novidade, porque o clube caiu, porque ela tinha sua atração, sua piscina, você ia para a sua piscina, sua música, hoje não é mais novidade. Hoje você tem a piscina no seu condomínio, você tem na sua casa de praia, não existia tanta casa de praia como hoje, e o clube começou a deixar de existir aquele interesse só associado. O que fez o IAT? Vamos pensar em alguma coisa. Não puderam deixar o nosso clube acabar como acabou vários, vários clubes, principalmente no Nordeste, onde a gente tem um concorrente muito grande, que é essas praias. Mas você pode dizer, mas essas praias sempre existiam? E por que concorrente dos clubes agora? Porque não existiam as casas de praia, não existiam as facilidades que tem hoje do trânsito de você ir e voltar. Só existia a Praia da Avenida, a Praia do Sara, e olha lá, a Praia do Sara ainda era muito sítio ali, onde criavam boias, essas coisas ali. Muito bem. E o IAT pensou o quê? Fazer uma novidade. E pensamos o quê? E várias ideias de diretores, de grandes arquitetos de Alagoas, foi quando surgiu a história de nós fazermos ali, onde é hoje o salão, nós fazemos tentar junto, um grupo de empresários, construir um hotel em troca de um grande clube. O IAT, o Clube do Palio de Sara, vai realmente ser um clube social a nível de um sócio que merece. Ele vai ter um ginásio perto do salão de festa, vai ter um salão de festa climatizado, vai ter um subsolo, você vai estar 80 carros dentro do subsolo. Você vai ter elevador para levar você dentro do salão de festa, você vai ter um salão em cima do salão de festa, que futuramente a gente vai fazer um salão de convenção, para você ter um salão, um pequeno porte, mas você quer fazer um curso, alguma coisa que você tem dentro do IAT. Você vai ter um parque aquático, você vai ter um piscina de treinamento, você vai ter uma garagem náutica toda moderna, você vai ter um restaurante moderno, em cima do restaurante você vai ter uma área panorâmica para você beber em frente à praia. Tudo isso é que já está no planejamento e se Deus quiser, estou dizendo primeira mão a você, no seu programa, que para o mês a gente vai começar a fazer a nossa obra que foi autorizada pela Prefeitura. Não foi antes, por causa da pandemia, que a Prefeitura estava parada. No mês de março, o IAT Clube Pajussara vai começar um canteiro de obra fantástico. Com relação àqueles que se mantêm fiel ao clube, pagando as suas mensalidades, como sócio contribuinte, como sócio patrimonial, todos esses estão com seus direitos reservados. Todos, ele não vai ter prejuízo, ao contrário. Se o título dele valia X, agora vai valer Y, vai valer muito mais do que isso. Ele vai ter realmente um clube a nível dele, um clube valorizado, um clube que ele vai ter o prazer de se entrar, saber levar um convidado seu, e não como estava antigamente o IAT, um clube que estava há mais de 68 anos de existência, onde o clube estava decadente porque não tinha como dinheiro para fazer uma melhoria. E agora não, você vai ter um clube realmente que você vai ter orgulho de dizer que é sócio do IAT. Marcio, eu quero fazer um reconhecimento aqui de público pela sua abnegação. Eu não vou nem contar nos dedos o tempo que você tem lá na condição de dirigente, de comodoro, à frente, à presidência desse clube, que é um patrimônio do povo alagoano, é um patrimônio do nosso visitante. Enfim, sempre foi acessível. Deixou a vontade para dizer ao povo que nem por isso deixe em família, com distanciamento, com todas essas cautelas que tem que ter, fazer o carnaval. E dizer que o IAT vai ficar nessa situação aí de ter que aguardar a nova estrutura para daqui a um ano e oito meses, provavelmente nós termos sim uma reinauguração da nova estrutura, da beleza, da maravilha arquitetônica, que vai se tornar também como cartão postal o nosso novo IAT que está chegando. Vai, Fernando, a frente do IAT é muito bonita, eu suspeito dizer alguma coisa, é como se eu não sei nem o tempo que eu estou à frente do IAT, mas Deus me deu essa missão, eu sou sócio do IAT desde 1968, entendeu? Eu brinquei muito carnaval, era sócio-atleta, depois passei sócio patrimonial, naquela época sócio-atleta que jogava tinha direito de ser sócio. E eu fiquei com essa missão, né? Estou até hoje à frente do IAT. Lamentavelmente, a gente vê que muitos clubes se acabaram no IAT, não em uma situação, só em uma situação, mas no Brasil inteiro. Mas eu tenho certeza, Fernando, que isso fique aqui, que a gente estiver ouvindo grave, que o IAT vai ser uma surpresa para muita gente. Espero que o sócio entenda essa ausência do clube nesse período de um ano e oito meses, mas quando voltar, ele volta de casa nova. E maravilha, hein? Sempre é carnaval, mesmo diante desse momento excepcional, mas o IAT está anunciando essa nova vida que vai ter, essa reformulação na sua estrutura arquitetônica e, com certeza, se mantendo a serviço da nossa sociedade, do nosso visitante e mais esse patrimônio que se moderniza para lhe atender cada vez melhor o nosso IAT no país. Enquanto isso, viva na sua família, no seu ambiente, na sua casa de praia, mesmo não tendo aglomeração, usando máscara, usando álcool gel, vivendo a vida, mas dentro de tudo aquilo, das recomendações também do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Com as imagens de Março André, Fernando Palmeira para a TV Mara, da Organização Arnode Melo, canal 1525, NET. Claro! Fernando, muito obrigada pelas informações. Mara, é só saudade, né? É só saudade. É verdade. Para a gente também é assim, né? É verdade. Tentar pelo menos um pouquinho matar essa saudade. Aí, pessoal, nós estamos agora aqui no estúdio com ela, que é um dos nomes mais respeitados quando se fala em carnaval aqui em Maceió. O Hélgia Miranda é responsável pelos mais animados bailes em clubes e este ano ela realizou, no dia 29 de janeiro, uma live de carnaval, né? Que foi um verdadeiro sucesso. Nós também estamos aqui no estúdio com ele, que é o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, né? Isso, Fernando? Exatamente. Com o Nonato Lopes, que vai falar também com a gente daqui a pouquinho. A gente vai trazer também informações a respeito das escolas de samba. Mas a gente começa... Vamos começar então com o Hélgia, né? Vamos! Bom dia! Já foram quantos bailes que você já conseguiu realizar? Primeiro, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui em plena terça-feira de carnaval. Faz com que eu me alimente um pouquinho esse ano ainda do carnaval. Gente, eu vou para 18 anos fazendo carnaval. 18 anos ininterrupto ali. Ininterrupto também. De carnaval, né? De carnaval. A gente começou... Não trabalhou aí o Leonardo Júnior, que era presidente da época do Jaraguá Tênis Clube. E eu fui convidada para fazer um carnaval lá com ele. E a gente começou fazendo o Centenário do Frevo. Depois, a gente foi trazendo o resgate aos grandes bailes de clube. Esse foi o nosso maior intuito. Nós começamos com 300 pessoas, 600 pessoas, 1.500 pessoas. E daí, a gente foi trabalhando durante todo esse tempo. Depois, mudou a presidência do Jaraguá Tênis Clube. E aí, nós resolvemos levar para as casas de festa. Não parar esse tipo de carnaval, que faz muito bem para a sociedade. A sociedade sentia falta desse carnaval aconchegante, desse carnaval seguro dentro do clube. Porque existe uma idade que gosta disso. E a gente trabalhou muitas marchinhas. Aí, a gente abriu isso com o VIP original, o Elja Miranda, nas casas de festas. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Qual é a diferença entre o carnaval de baile, o carnaval de baile de clube, e o carnaval de rio? Olha, desde muito tempo, eu era menina, quando já acontecia o baile de máscara. Principalmente em Recife, no clube português, me lembro disso. E aqui também tinha o baile de máscara. O baile de máscara, ele é muito daquela fantasia mais... Ele é mais tranquilo. Porque ele tem uma limitação de pessoas. Ele é daquelas pessoas que não gostam de estar no meio da rua, assim, brincando o tempo todo. Não, ele quer ouvir as marchinhas, ele quer aquela banda ao vivo que está tocando para ele. É um momento em que você se veste para se apresentar. Era um baile onde a sociedade se preparava para aquele momento, como fantasia, como divertimento. E isso a gente foi trazendo, porque já era uma história de capiba, era uma história que a gente veio de zequete, com aquelas marchinhas mais acomodadas, mais para você estar nos grandes salões dos clubes. E isso era feito. E se você olhasse, assim, as fantasias eram belíssimas. Tinha um festival, era uma premiação que tinha para as fantasias. E que hoje o nosso baile, 90%, se eu não posso lhe dizer, 99% das pessoas vão a caráter. Para você ter uma noção, o comércio nos procura para saber qual é o tema, que foi outra coisa que a gente colocou. Não, nós vamos colocar um tema em todos os bailes que a gente fizeram. Então, com o comércio, se você andasse pelo centro da cidade, você ia ver o centro da cidade vestido em vermelho e preto. E as fantasias que eles procuravam trazer para o Fulião eram aquelas que tinham nos eventos, no tema que a gente tinha escolhido. Muito bacana. Agora, do Carnaval de Bairro, tem todo mundo lá guardadinho, com toda segurança, a gente vai então para o Carnaval de rua, porque não dá para levar a escola de samba para dentro de um baile, né? Até dá, mas eu acho que não tem a mesma energia, né, Donato? Nonato, explica um pouquinho para a gente sobre essa magia que é fazer uma escola de samba desfilar. Eu queria desejar um bom dia a todos no Feliz Carnaval. A gente sabe que fazer uma escola de samba é complicado, né? É um ano inteiro, né? É um ano inteiro e a gente tem as partes de ensaio, a gente tem o tema para escolher, nós temos a comunidade que a gente tem que envolver nesse trabalho, é um trabalho que envolve mais a comunidade, né? A Liga das Escolas de Samba Independente de Maceió, hoje era formada por quatro escolas de samba. Nós temos a Freire de Maia, que é do Jacintinha, né? Nós temos a Unida do Poço, que é do Poço, nós temos a Gaviões da Pajussara, que já diz o nome, né? E nós temos o Grêmio Negativo da Escola de Samba Gerassol, que é da Ponta Grossa. Agora, deixa eu interromper um pouquinho, porque a gente vai trazer eles ao vivo, né? Vamos ver como é que funciona, vamos ver toda essa energia da escola de samba. Videra Araújo ao vivo com o pessoal, então, trazendo toda essa animação da Escola de Samba para a gente. Muito bem-vindo ao nosso programa. Música 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 É isso aí, isso aí, isso aí, Chico Nogueira. Atenção, pessoal da TV Mar. Nesse clima de carnaval, com o pessoal da Gaviões da Pajussara, nós estamos aqui na Praça Multieventos para trazer todo o espírito do carnaval, para trazer todo o espírito do carnaval, que mesmo com esse ano diferente, um ano em que nós não temos carnaval, a festa prossegue. O pessoal da Gaviões da Pajussara aqui com a gente, nesse link ao vivo. Vamos parar aí, pô. Pera aí, pô. Pera aí. Segura. Pianinho, 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 pianinho. Olha só. Estamos aqui na Praça Multieventos com essa rapaziada da Gaviões da Pajussara, trabalho muito bacana, que vem desenvolvendo ao longo dos anos, e tem muita gente agora que conhece, pessoal aqui parada aqui para poder acompanhar, querendo, na verdade, saber o que é que se trata essa nossa visita. Na verdade, é para conhecer um pouco mais e manter as raízes do carnaval, já que nós estamos vivendo em um momento atípico, um momento de distanciamento, mas essa turma, ela promove alegria, leva para as pessoas, todos os dias, com seus ensaios, com as suas atividades, com o trabalho, muito bacana. Esse tipo de raiz que é histórica e cultural e que traz muitos aspectos, principalmente voltados para o Nordeste. Gaviões da Pajussara, que tem uma história de que faz parte exatamente de uma das principais ligas montadas exatamente para esse período, para que agora possa ter uma organização muito maior. Mestre Prego, vem para cá. Vou explicar aqui primeiramente o Mestre Prego para conversar com a gente. Vamos falar um pouquinho da Gaviões da Pajussara, aqui ao vivo, nós estamos no programa que a TV Mar Canal 525 está fazendo exatamente o que vocês fazem, levar alegria para as pessoas nesse que é um período de distanciamento, um período atípico. Vamos falar um pouquinho da Gaviões da Pajussara, Mestre. A Gaviões foi nascida num bloco boneco da cidade, conhecido no bloco de frevo, né? Conhecido com todos os títulos de carnaval aqui em Maceió, né? Mas a gente fundamos a Gaviões. Hoje a Gaviões é uma realidade aqui em Maceió, em outro lugar também, onde a gente vai sempre representando a Gaviões. E a Gaviões é essa beleza aí que vocês estão vendo aí, coisa linda. É uma tristeza quando a gente entrou num barracão ontem, certo? E viu tudo parado, tudo guardado. Sem aquela movimentação, o coração da gente já ficou triste. Mas, por respeito, né, aos nossos componentes, aos nossos patrocinadores, a gente não vai para o desfile só no próximo ano, em carnaval de 2022. Aí sim, nós vamos levar as belezas, né, que a gente tem para a avenida, para o público assistir. Essa galera vai fazer acompanhar a gente aqui. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a apresentação do pessoal. Faço questão de apresentar cada um deles, tá certo, Mestre? Com certeza. Vamos apresentar aqui. Daqui a pouquinho, o pessoal da Liga Independente, também das escolas de samba, daqui a pouco vem conversar com a gente aqui. Tem um pessoal da Liga que está acompanhando exatamente a Gaviões de Apagissara, assim como Mestre Prego. Mestre, vem para cá. Pedir para o pessoal tocar mais aí, ó. Eu quero saber de apresentação. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, de samba. Vamos lá com o pessoal da Gaviões de Apagissara. Toca aí. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. da um negócio né gente é uma animação que contagia tá todo mundo aqui por trás das câmeras só aqui ó eu achava que a gente tava animado que a gente tava montada às 8 horas da manhã minha filha precisam ver pelo jeito né a galera aí da gavinha já a gente vai agora para um rápido intervalo daqui a pouquinho que a gente ainda tem muito papo aqui para levar com o edja e o monaco tá bom sai daí não voltamos já